A comunicação pública existe para entreter e gerar conhecimento. O conhecimento gera reflexão. A reflexão gera opinião. E a opinião gera cidadania. Há cinco anos, a EBC produz conhecimento para ajudar você a formar a sua própria opinião. Conheça a EBC, opine e participe. O conteúdo é feito para você. EBC 5 anos. Conhecimento que gera cidadania. EBC 5 anos. Conhecimento que gera cidadania.